Fala aí galera, tudo bem? Talvez você não saiba, mas as mulheres sempre tiveram pouco reconhecimento e oportunidade na sociedade e também no meio científico. Hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre a vida de uma cientista que revolucionou a história da medicina, biologia, da ciência e do mundo, mas não foi devidamente reconhecida. O nome dela é Rosalind Franklin. Rosalind nasceu em 25 de julho de 1920 em Londres, no Reino Unido. Estudou ciências naturais em Cambridge, na qual se formou em 1941. Logo começou a atuar com pesquisa em laboratórios de fisicoquímica. Teve uma carreira bem conturbada em decorrência da sociedade sexista da época e foi ainda mais agravada por seus próprios colegas de trabalho. Em 1942, a British Co-Utilization Research Association, ou seja, a Associação Britânica de Pesquisa sobre Utilização de Carvão, ofereceu-lhe o cargo de pesquisadora. Então, ela começou o seu trabalho com o carvão. Isso a levou à conquista de um PHD em 1945. Franklin foi a Paris em 1947, onde se realizou com a cristalografia de raio-x. Então, ela se tornou pesquisadora associada no King's College London, em 1951. E trabalhou em estudos de difração de raio-x, o que mais tarde contribuiu amplamente para a síntese da teoria da dupla hélice do DNA. Foi justamente com esse trabalho que ela conseguiu registrar a famosa foto 51, ainda enquanto trabalhava no King's College, em Londres. Ou seja, ela foi a primeira pessoa da história a conseguir registrar uma foto do DNA. E essa foto é chamada foto 51, como eu disse para vocês. E ela comprova a dupla fita em formato helicoidal, da qual James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkes compartilharam um prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1962. Rosalind trabalhava com Maurice Wilkes, que sempre a via como uma simples estagiária, mesmo quando ela era uma pesquisadora responsável, assim como ele. Em relatos de cartas trocadas na época, ele a chamava de bruxa. Portanto, é perceptível o desprezo pelo trabalho dela, justamente por todo esse preconceito existente na sociedade sexista da época. Mas ainda bem que na sociedade de hoje a gente não encontra mais isso, né? A sociedade mudou. Até parece. Em resumo, Rosalind fez um lindo trabalho e conseguiu registrar a foto do DNA, mas não foi reconhecida. Watson, Crick e Wilkes foram reconhecidos e são conhecidos até hoje como os nomes principais para a descoberta da estrutura do DNA. Mas para vocês terem uma noção de como Rosalind é importante para a história, uma das sondas que foram enviadas para Marte e tem previsão de chegada em 2021 recebeu o seu nome. Depois de terminar o seu trabalho com o DNA, Franklin liderou o trabalho pioneiro em Birkbeck sobre as estruturas moleculares dos vírus. Foi uma das primeiras pessoas a descobrir o vírus do mosaico do tabaco. E isso ajudou muito a combater esse vírus, que é causador de infecção em plantas e acaba sendo uma praga comercial. A Aron Club, membro da sua equipe, continuou sua pesquisa, ganhando o Prêmio Nobel de Química em 1982. Nossa querida cientista morreu em 1958, aos 37 anos de idade, devido a um câncer de ovário. Ou seja, nunca foi devidamente reconhecida pelo seu lindo trabalho. E cabe a nós, educadores, estudantes, cientistas da área das ciências biológicas, fazermos menção e falar sobre a carreira dessa cientista que revolucionou a história da biologia. Se você gostou dessa aula, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like nesse vídeo e o seu comentário. Nos siga também em nossas redes sociais. Beijão, galera! Tchau!